no meio dessa pedra ou seja, essa pedra também possui uma vida quando dança o gudô o tema que paira na dança do gudô é pensar nessa pedra em movimento então você pode ter como temas a flor da pedra a gente pensa então a dança pensando dessa forma o nosso corpo se transformar também numa rocha o nosso corpo não é metálico então você tem as articulações os dedos, o pulso, o cotovelo, o ombros isso se chama corpo o conjunto de articulações o que é articulação? em cada parte existem as sensações as emoções desde criança, bebê que vai crescendo, crescendo vai chegando a uma idade mais avançada é como se fossem o bambus que tem as suas divisões a primeira vez que eu fiz o meu solo de dança gudô no Japão ele teve uma discussão uma conversa com um crítico de dança sobre essa questão das articulações o que seria o gudô realmente? na dança gudô não existe técnica não existe forma desse jeito assim como o balé clássico que tem 400 anos de tradição boudou não se trata disso a dançarina de balé você pode ver tem um corpo belo, bonito o dançarino de boudou não possui esse corpo belo o grande Hijikata Tatsumi do início do boudou dos anos 50 do final dos anos 50 instituiu o que se chama de boudou a dança das trevas nessa época ele na época disse o seguinte que o corpo do o corpo do japonês não tem condições de dançar no Tchaikovsky por que será que o corpo do dançarino de japonês não consegue dançar o lago dos cisnes do Tchaikovsky tem que ver o tronco muito grande do japonês e as pernas muito curtas do japonês é impossível pensar numa beleza no belo dançarino de balé japonês entretanto o corpo do japonês possui entre as pernas existe um mundo entre as pernas aqui também tem um outro mundo um outro espaço enorme na planta dos pés no arco dos pés quem está com um balarino clássico não possui esse espaço interno ou seja esse tipo de espaço significa a sombra do corpo dessa forma eu estou aqui de pé o que vocês enxergam do meu corpo seria apenas numa primeira instância o que a luz consegue refletir no meu corpo dessa forma no balé clássico o balé clássico projeta amplia a luz projetada nesse corpo os mestres que ordenem que o corpo seja assim mais alto ainda como se fosse a torre de uma igreja entretanto sombras por exemplo de baixo de uma de baixo de perdão de baixo do tudo o eu aproveitam